A gente fala de um outro problema, gente, colocar fogo em terrenos baldios, viu? Que situação! É crime, viu, gente? Infelizmente, essa prática tem sido comum aqui na nossa cidade. Não é de hoje que moradores reclamam dos transtornos ocasionados pelas queimadas em terrenos baldios. A questão é cultural, pois muitos adotam essa medida para manter quintais e terrenos baldios limpos. A dona de casa, Ranil de Alves da Silva, mora no Jardim Dourados e reclama dos terrenos baldios. Mesmo sabendo dos transtornos, muitas vezes diz que a solução para manter os terrenos limpos são as queimadas. A fumaça prejudica, sim, principalmente as crianças. Mas eu acho, igual aqui na nossa área, é queimar mesmo, fazer queimada mesmo, porque, embora não é nós, mas as pessoas passam e põem fogo aí, né? Porque as bicharadas que vêm aqui não têm tamanho. É cobra, é escorpião, é mosquito, né? Dengue, esses tempos, o povo daqui estava tudo com dengue, né? Tem mais do que queimar mesmo. E o prefeito tinha que multar o dono do terreno, porque nós também não somos obrigados a ficar na beira dessa sujeira aí, né? Aí o dono não vem limpar, o prefeito não age para poder falar para o dono vir limpar. Aí a gente que fica aqui na sujeira, né? Então, eu acho isso. Mas colocar fogo em lixo e nos terrenos baldios é crime, como destaca a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa. Você varre, né, seu quintal, sua calçada, faz aquele montinho de folha, coloca fogo ao invés de colocar para coleta pública. Terrenos que, às vezes, os proprietários não dão a devida manutenção, né? Não zelam pelo seu imóvel, o mato cresce, às vezes uma bituca de cigarro ou até vizinhos preocupados com o aparecimento de bichos também acabam prejudicando, acabam cometendo esse crime que é tacar o fogo para acabar com o mato, né? Então, assim, é infração contra o nosso Código de Posturas, é passiva de autuação e é o que a gente faz. A gente trabalha com denúncia, né? Como sempre, as denúncias de queimada de terrenos baldios, nós não precisamos ir no momento, até porque a gente não apaga, né? A gente tendo vestígios, né, os focos lá, ou o próprio terreno pós-queimado, a gente autua o proprietário do imóvel. Então, eu até peço a colaboração de quem vê alguém atiando fogo, vê um veículo, alguma coisa, se conseguir tirar uma foto, fazer um vídeo, dá para fazer pelo upload, pelo site da Prefeitura na Ouvidoria, que daí sim a gente conseguiria imputar o crime ao real autor, né? Porque hoje, como eu te disse, a gente acaba autuando o proprietário do imóvel, até porque ele é responsável pelo seu imóvel, tanto por não ser murado ou por não ter realizado a devida limpeza. Na tentativa de obrigar os donos de terrenos baldios a manter os seus terrenos limpos, a Prefeitura tem autuado os proprietários. Os que não limparam, a Prefeitura fez a limpeza e está cobrando a taxa. É porque, na verdade, a maioria das pessoas acabam procurando bombeiro, né, como disse, para fingir apagar o fogo. Então, essa demanda, como é muito grande, eles muitas vezes não conseguem atender, em perímetro urbano a gente fez essa parceria, né? Eles nos mandam todas essas denúncias com a localidade, às vezes até com já fotos para a gente realmente partir para a parte administrativa, que é a autuação. Além de ser crime, colocar fogo em pastagens e terrenos baldios contribuem para aumentar os problemas respiratórios, principalmente nesta época do ano, período de estiagem. Isso, problemas respiratórios, como você disse, principalmente criança, idoso, pessoas que já têm, né, alguma deficiência, né, asma, bronquite, sinusite. Mas, enfim, além dessa nocividade à própria saúde, também a poluição de meio ambiente, porque essas partículas, elas vão para a atmosfera, né? Esse tempo atrás mesmo, apareceu nos Estados Unidos, simplesmente o céu foi tomado ali e o fogo, na verdade, era do Canadá. Então, a gente vê que isso vai além. Então, mais uma vez, pedir colaboração. Não atendem fogo, não tenha essa necessidade, né? Não há necessidade de você varrer o seu quintal e colocar fogo, coloque para a coleta pública, né? Proprietários de terrenos, vamos limpar os seus terrenos, vamos manter os lotes vazios, não só pela queimada. É a presença de animais peçonhentos que pode, principalmente, ir para a casa dos vizinhos, uma criança que está lá, né? Você viu tanto a presença de escorpião. Então, vamos manter os nossos imóveis limpos, não vamos atear fogo, vamos recolher o seu lixo, ensacar e colocar para a coleta pública. A multa para quem não mantém o terreno limpo ou coloca fogo custa mais de 600 reais. Ela parte de 100 UFINS, né? Ela é genérica de 100 UFINS por lote. Então, um terreno baldio que é desmembrado vai ser 100 UFINS por lote. Que aqui no município está um pouco acima de 600 reais esse ano.